Música Uma em cada 10 mulheres já sofreu algum tipo de violência cibernética desde os 15 anos de idade. O dado de uma pesquisa europeia foi apresentado por um promotor de justiça do Ministério Público do Estado na reunião da CPI da violência cibernética contra as mulheres nesta quinta-feira na Alerje. Outra pesquisa realizada no Reino Unido, segundo Sauei Lai, também revelou que em mais de 54% dos casos de violência cibernética contra as mulheres, a vítima conhecia o autor do crime na vida real. Para o promotor, a violência cibernética gera danos irreparáveis e diversos às mulheres e deve ser enxergada como uma continuação da violência fora da internet pelas autoridades, com qualificação de todos os agentes que tratam do crime. Mais da metade das mulheres, também de acordo com uma pesquisa europeia, elas deixam de ir à delegacia de polícia para reportar esses crimes cibernéticos, porque existe uma postura das autoridades públicas, eu falo isso de forma geral, não só do policial, mas do Ministério Público e até próprio do Poder Judiciário, minimizam esses comportamentos. Eles acham que é um crime virtual, que não vai ter nenhum impacto no mundo real. Isso desencoraja as mulheres de procurarem essas autoridades públicas para tomar um tipo de providência. Uma das soluções seria justamente a gente qualificar melhor nossos agentes públicos, de uma forma em geral, estabelecer protocolos, padronizar o tipo de atendimento e, o mais importante, conscientizar esses agentes públicos de que não existe essa separação entre o crime virtual e o crime real. O promotor também ressaltou a importância de conhecimento para colher corretamente as provas no ato da denúncia, para não prejudicar o processo judicial na sequência da ação. São provas que são voláteis, são fáceis de deletarem e também são fáceis de se manipularem. Hoje a gente, inclusive, tem a inteligência artificial que consegue reproduzir vídeos e áudios. Então a gente tem que ter um cuidado maior com esse protocolo de coleta das provas digitais para não gerar nenhuma dúvida quando elas forem usadas no processo, justamente para evitar esses questionamentos, por parte da defesa, são questionamentos válidos e o juiz desconsiderar essas provas e acabar absorvendo esses réus. A procuradora de justiça do Centro de Apoio Operacional de Violência Doméstica do MP também reforçou a importância de um protocolo de conduta para acolher melhor as mulheres vítimas de crimes virtuais e incentivar a denúncia. Além disso, ela destacou a dificuldade de retirar uma imagem ou vídeo da internet e o quanto é fundamental pensar ações de prevenção, como uma cartilha que possa orientar as mulheres. Uma vez vazada uma foto íntima ou uma montagem de uma foto, é o quanto tempo vai demorar para aquilo sair da internet. Aquilo tem que ser retirado o mais rápido possível. Então, como isso vai ser feito com as empresas que detêm esse poder de controle, de retirar do ar as imagens, de proibir as buscas, isso é muito importante. E dizer à mulher o que ela deve fazer, onde ela deve procurar ajuda, incentivar essa mulher a procurar ajuda. E uma outra preocupação minha é que essa mulher, onde ela procurar ajuda, esses equipamentos públicos, pode ser na polícia, pode ser no Ministério Público, mas que esses equipamentos públicos estejam preparados para não julgar a mulher. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que a comissão vai analisar leis federais que possam ser espelhadas no Estado, além de propor um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de crimes cibernéticos. A gente pode despegar o que a gente pode fazer a nível estadual. Por exemplo, criar um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência cibernética em que se tenha um cuidado com a custódia das provas. Quando faz a análise dos crimes, a gente vê que no âmbito do direito penal, esses crimes não tiveram um aumento da pena se praticados em sede de crimes virtuais. Então, essa é uma outra contribuição que nós podemos fazer. Nós podemos instigar o Congresso Nacional, através da Procuradoria da Mulher, para que haja a alteração dessas leis que permita o aumento da pena quando praticado em sede de mundo digital. A CPI também deve elaborar uma cartilha que possa ser produzida pela casa e divulgada não só fisicamente, mas também online. Ensinar essas mulheres o que elas podem fazer imediatamente. Assim, porque as mulheres, uma das estatísticas, mostra que 90% dos crimes de violência atualmente está sendo praticado no mundo virtual. Então, mas o que essa mulher tem que fazer? Aonde ela tem que ir? Como é que eu faço para retirar esse conteúdo do ar? Então, eu acho que uma das coisas concretas que essa casa pode fazer é exatamente a produção de uma cartilha que possa ser divulgada. Não só a cartilha do papel, mas a cartilha que possa estar no mundo digital.